Oi meus amores, bom dia da nebulosa e escura Alemanha. Este tempo também tem alguma coisa de bonito porque é aquela altura do ano em que você pode, em casa, com aquela luz um pouco difusa e com um pouco de lareira, beber um cacau e fazer momentos muito confortáveis e também eu não estou habituada, eu nasci na Europa, não é? É assim no inverno aqui, cheio de nevoeiro, frio e eu naturalmente me habituei, acho confortável. Para um brasileiro isto deve ser muito difícil, mas dá para aguentar, são dois, três meses. Bom, eu hoje vou mudar um pouco de estilo de vídeo porque na minha profissão eu também tenho que ter o que se chama de competência social e nós fazemos muitos cursos em questão de competência social, que são coisas muitíssimo interessantes, que eu acho que também podem ser de grande utilidade para os meus seguidores, por isso decidi hoje fazer um vídeo sobre um tema que se chama Sinais, que você está num relacionamento tóxico. Quando eu fui para esse seminário, naturalmente eu fui com o meu risinho cínico, 25 sinais de relacionamento tóxico, qualquer pessoa vê uma coisa dessas, mas gente eu me admirei muito, porque realmente eu notei que é uma coisa que pode ajudar você a ver os sinais, os sintomas que já começam a se mostrar antes do relacionamento se ter tornado um pouco mais forte e eu achei extremamente inteligente, extremamente interessante e achei que tinha que fazer este vídeo para você. O curso foi feito pelo psicólogo profissional Dr. Christine Hemsham, que é um psicólogo que está especializado na interação de relacionamentos humanos, vamos dar agora as dicas para você reconhecer que você está tendo um relacionamento tóxico, uma coisa que muitas vezes não se nota imediatamente. O que é que significa relacionamento relacionamento tóxico? Relacionamento tóxico é um relacionamento onde existe uma dinâmica que é prejudicial tanto para um lado como para o outro ou talvez até só para um dos lados. Normalmente isto é uma coisa natural quando você tem um relacionamento com um narcista ou com um psicopata. Essas pessoas têm uma grande tendência para desenvolver uma dinâmica tóxica dentro do relacionamento. Narcistas são aquelas pessoas que têm um amor desmesurado por si próprias, que acham que são a melhor coisa do mundo e que não têm normalmente sentimento em relação aos outros porque só vivem na própria esfera e só se importam consigo próprios e acham que têm sempre razão e um psicopata é uma pessoa a quem falta empatia em relação a outras pessoas, quer dizer uma pessoa sem, que não tem a capacidade de se poder botar no lugar dos outros e a esses dois tipos de pessoas falta uma coisa que é a sensibilidade e a empatia e com esse estilo de gente existe sempre a grande possibilidade de se desenvolver um relacionamento com uma dinâmica tóxica que pode roubar muitos anos da sua vida e destruir a sua paz. Quais é que são os sinais de alarme que você está dentro de um relacionamento que poderia ser bastante tóxico para você? Gente, se você encontrar algum destes sinais de um relacionamento que você está tendo neste momento, isso não significa que seu relacionamento tenha que ser necessariamente tóxico. Também há relacionamentos relativamente estáveis que podem ter de vez em quando estes sinais. Sinal número 1 chama-se Love Bombing. Love Bombing, você conhece de certeza a situação, que você conhece alguém e passado menos de uma semana a pessoa já está prometendo para você o casamento, falando de criança e que você está falando de crianças, falando de filhos, falando de como a sua casa vai ser, como vocês vão decorar a casa de vocês e isso chama-se Love Bombing. São as pessoas que antes de terem tido tempo para verificar se têm realmente sentimentos por você, sem conhecer você, já estão bombardeando você com um amor que não existe porque é só subjetivo e está na cabeça deles. E a táctica que está por trás disso é sem dúvida nenhuma prender você, prender você com promessas que não têm fundo porque essa pessoa ainda não pode conhecer você, ou seja, não pode amar você. Você é a pessoa mais especial do mundo, ele nunca encontrou ninguém como você ou ela nunca encontrou nada como você. Vão ser muitas coisas que essa pessoa vai dizer para você que só tem um único objetivo que é acariciar seu ego, que é para prender você. O segundo sinal é quente, vices frio, aquele sinal de on-off, ou seja, hoje a pessoa jura o amor eterno para você que não pode viver sem você e depois você não ouve nada no dia seguinte e passado três dias a pessoa volta outra vez com 50 coraçõezinhos nos textos dela, depois você volta a não ouvir nada durante um dia ou dois, sinais de grande instabilidade emocional. Aquele tipo de pessoa que no momento está doida por você e de repente simplesmente muda e está fria, gelada, distante. Um dos sinais mais seguros de que você está vivendo num relacionamento tóxico é future faking. Future faking são aquelas pessoas que prometem tudo para você. Também pode ser o caso de haver um triângulo amoroso que prometem para você que vão deixar o parceiro com quem já não têm normalmente, relacionamento nenhum, mas normalmente têm e estão mentindo. Ou prometem para você que você vai conhecer os amigos dele, que você vai conhecer a família, que você naturalmente, vocês vão fazer uma viagem. E estranhamente essas coisas que são prometidas para o futuro, por alguma razão, nunca se realizam. Um sinal também muito importante que o relacionamento é tóxico se chama isolação. Normalmente esse tipo de parceiro tenta isolar você o mais possível do resto do mundo. Isso vai ser uma coisa que naturalmente vai acontecer de forma gradual. Que essa pessoa vai começar a pedir para você, para você fazer mais coisas com ela, para você passar todo o tempo com ela. Vai tentar afastar você de seus amigos, de sua família o mais possível. Isso é a táctica da isolação. Quanto mais isolado você estiver, mais você se prende emocionalmente a um parceiro tóxico desses. O próximo sinal seguro de que seu relacionamento não é saudável é que você tem que pensar obsessivamente sobre esse relacionamento. Isso é um sinal para você de que você ou tem o vício do amor, que é possível viciar alguém em atenção, em afirmação, em carícias. É possível viciar uma pessoa nisso. Pode ser que você seja um viciado em relacionamento e que essa pessoa esteja se aproveitando disso. É um sinal seguro para você de que o relacionamento em que você está vivendo não é muito claro para você e que há muitas dúvidas para você nesse relacionamento. Quando você pensa obsessivamente e o tempo todo sobre o relacionamento e sobre a razão porque seu parceiro se comporta de determinada forma. O próximo sinal de que seu relacionamento é tóxico, e não só tóxico, mas também perigoso para você, é o famoso gaslighting. Você conhece o termo gaslighting? Gaslighting vem de uma peça de teatro dos anos 30 do século passado, em que um homem leva a sua mulher à loucura, mentindo para ela de que há lâmpadas de gás na parede, apesar de ela as ver. É uma forma muito especial de mentir. São pessoas que viram a realidade ao contrário. São pessoas que, por exemplo, prometem uma coisa para você e passado uma semana não se lembram de ter dito alguma coisa. São pessoas que você vive uma situação e quando você quer mais tarde falar com o seu parceiro sobre essa situação, o parceiro afirma que nada foi assim. São pessoas que podem levar você à loucura. É aquele tipo de gente que diz para você, não, eu nunca falei sobre isso com você, ai não, você entendeu mal, ai eu agora não tenho tempo, eu preciso de tempo para fazer isso. Você vê o seu namorado flirtando com outra mulher e ele diz, eu não flertei nada, você está paranoica, são coisas que você está vendo, você tem que ir ao médico. É esse tipo de pessoa. E relacionamentos com o gaslighting são relacionamentos muito extenuantes, porque são aqueles típicos relacionamentos onde você pensa que através de comunicação você pode mudar a situação, você comunica cada vez mais, compra livros, vai para um terapeuta com o seu parceiro, você se esforça ainda mais que é para este relacionamento funcionar e você vai ver que isso não vai ajudar em nada, vai ficar ainda pior. Palavras é uma coisa muito barata, não é? Qualquer pessoa pode dizer o que ela quiser. Nunca olhe para o que uma pessoa diz, olhe para aquilo que uma pessoa faz. Isso é a única coisa que é decisiva. Muito mais interessante do que uma pessoa diz, é aquilo que uma pessoa não diz. O próximo sinal são aquelas célebres ligações entre parceiros em que um tem muito medo de perder o outro e o outro tem medo de se ligar demais. Isso leva naturalmente a uma espiral. Quanto mais medo o outro tem de perder o parceiro, mais o outro vai ter medo de se ligar. E ao contrário, a mesma coisa. São ligações muito tóxicas que podem levar a grandes instabilidades emocionais que, passado um certo tempo, também são muito difíceis de solucionar. Ou seja, aquilo que eu digo sempre, nunca corra atrás de ninguém que não quer você. Você tem que ver os sinais que seu parceiro dá para você. Se seu parceiro gosta de você, naturalmente vale a pena correr atrás dessa pessoa. Mas porquê é que você há de correr atrás de uma pessoa que não quer você? É ridículo, não é? E acima de tudo ser ridículo, não tem o mínimo sentido. E vai ser humilhante para você e acabar cada vez mais com a sua autoestima. E quando um relacionamento não é equilibrado em termos de interesse dos dois lados, então vai ser assim que esse relacionamento vai ser como uma droga. Vai ser assim que o relacionamento não anda numa linha reta em que você se sente confortável. O relacionamento vai ser cheio de altos e baixos e altos e baixos. E você vai acabar se sentindo como se tornando dependente de uma droga. Porque é sempre assim. Você alcança uma certa fronteira de dor que depois é substituída por um sentimento de euforia em que você de repente se entende outra vez com o seu parceiro, por alguma razão inexplicável. E esse estado de cima para baixo vai-se repetir até você ficar viciado nesse relacionamento. Que é uma coisa que não tem nada a ver com o amor. É simplesmente um vício. O próximo sinal é chamado na psicologia de self-crasher. São as situações em que você chegou ao ponto de achar que você merece o que está acontecendo num relacionamento que já acabou com a sua autoestima. São aquelas situações em que o seu parceiro convence você de que você é uma pessoa de tal forma difícil que não há outra hipótese a não ser reagir da forma tóxica que ele reage com você. O que naturalmente não corresponde à realidade. É simplesmente uma táctica para acabar com a sua autoestima, para prender você e para controlar você. Ou seja, muito cuidado com os parceiros que criticam você o tempo todo e que tentam convencer você de que você não é a boa pessoa que outras pessoas pensam que você é. O próximo sinal ao qual você deveria tomar atenção é aquilo que seus amigos dizem e que sua família diz sobre o seu relacionamento. Quando você chega ao ponto em que seus amigos começam a dizer o que é que você está fazendo nesse relacionamento? Em que seus amigos não querem mais ouvir aquilo que você diz sobre esse relacionamento? Talvez até ao ponto em que seus amigos dizem se você continuar com esse cara ou se você continuar com essa moça eu não posso continuar sendo seu amigo porque eu não aguento mais. Esse ponto é um ponto que deveria ser um grande sinal de alerta para você de que você está tendo um relacionamento muito tóxico. Normalmente na psicologia se diz que só as próprias feridas é que podem ser abertas mas existem aquelas pessoas com a empatia exagerada sim, também isso existe. Pessoas têm empatia demais em que você pode começar a sentir a dor que o outro sente. Isso é uma coisa que não vai ajudar você e não vai ajudar ninguém se você tiver uma sensação permanente de estar sofrendo dentro do relacionamento isso é só um sinal de que o relacionamento não é bom para você. É um relacionamento do qual você deveria fugir a não ser que você encontre um terapeuta muito bom que consiga curar as feridas de seu parceiro e as suas também mas normalmente uma situação dessas não vai ajudar você a chegar a lugar nenhum. Bom gente, isto foi o que eu aprendi no meu seminário sobre interação humana e foi uma coisa terrivelmente interessante que a mim me ensinou muita coisa e me abriu os olhos para muitas coisas que eu também já fiz dentro dos meus relacionamentos quem é que não faz erros, não é? Mas acima de tudo me ajudou muito a ter a capacidade de reconhecer a toxicidade de certas pessoas, não é? Afinal, quem é que quer um parceiro tóxico? Quem é que precisa de um relacionamento tóxico? Quem é que quer ter um relacionamento com Jack the Ripper, não é? Até pode ser que Jack the Ripper possa dar momentos maravilhosos para você mas logo que você voltar as costas, ele vai botar a faca nas suas costas só vai doer. E acima de tudo e o mais importante de tudo, gente, nunca esqueçam quem não se ama a si próprio também não pode amar. O nosso objetivo nessa vida é sermos felizes para podermos ser bons para os outros, não é? Quem é infeliz nunca é bom para ninguém. E neste sentido, gente, um beijão e até à próxima. A gente tem um beijão e até à próxima. Amém.